A água não existe. É assim. Aí a pessoa diz, mas como é que é isso? Ainda que o ônibus não exista, pode ser que o atropelamento exista. Mas como é que é isso? A gente começa a examinar esse outro aspecto. A gente descobre o aspecto luminoso da realidade. A gente não precisa ter uma realidade completamente sólida para que ela se manifeste. Então isso seria um upgrade da noção de vacuidade. Isso corresponderia à compreensão. Isso seria, na nomenclatura de alguns mestres, isso corresponde à segunda volta do Dharma. Essa compreensão da vacuidade e da luminosidade. Então nós olhamos a luminosidade diante de nós como aquilo que produz o significado comum das coisas. Por exemplo, eu posso dizer que essa sala de conferências não existe. No sentido de que eu pego um por um dos elementos, que não é a sala, retiro, enfim, não tem mais nada aqui. Mas eu não retirei a sala, eu só retirei os elementos. Como uma pintura, por exemplo. Vocês imaginem, tem um Buda em algum lugar aqui. Estou procurando aqui, não tem um Buda em algum lugar. Tem um bom Buda, não tem um Buda em algum lugar. Tem um bom Buda, não tem um Buda em algum lugar. Mas vamos supor que tem uma pintura do Buda aqui. Uma pintura do Buda. A gente olha para aquilo. Vamos tirar, isso aqui é só tinta, vamos tirar as tintas. Vamos tirar os riscos, vamos tirar a tela. Aí, sumiu o Buda. A gente põe a tela, os riscos e as tintas. Apareceu o Buda. Aí nós começamos a perceber que há um aspecto luminoso nessa realidade. Ou seja, aquela imagem do Buda é vazia do próprio Buda. Mas espantosamente, ainda que aquilo seja vazio do próprio Buda, o Buda aparece ali. Então, do mesmo modo, eu já não vou tirar as cores dessa sala, mas eu tiro as paredes, os tijolos, o arrecimento, o ferro. Nada disso é a sala. Aí, quando eu tiro isso, a sala some. Aí eu ponho tudo de novo no lugar. Aí a sala aparece aqui, com as suas cortinas, com as suas luzes, aparece tudo. Quando as pessoas vão montar aqui, elas vão lá e compram as peças. Mas elas não dizem, eu estou comprando a peça para a sala do Instituto Associação Hiroshima. Elas compram as peças. Quando chega aqui dentro, isso ganha uma outra dimensão. Então, essa outra dimensão é produzida pela luminosidade. Luminosidade é um nome geral, difícil de definir. Mas essa luminosidade, ela já inclui a noção de co-emergência. Então, por exemplo, nós chegamos aqui imaginando uma palestra. Então, é natural que quando a gente entra, a gente já acha que aqui é a sala de palestras. A gente constrói na nossa mente isso. Assim, nós sentamos aqui dentro. Mas, na verdade, não é aqui dentro que a gente senta. A gente senta num mundo sutil, ao qual esse espaço aqui já estaria bem. Então, como é que surge esse mundo sutil? Ele surge, aí vem a noção de luminosidade da mente. A mente constrói isso, através da luminosidade. Nós olhamos, essa expressão, luminosidade da mente passa a fazer sentido. Aí, surge uma lampadazinha. Nós, sim, tudo é a expressão da luminosidade. Aí, vocês puxam a fotografia da namorada. Vocês diziam, o daí é o namorado? Vocês diziam, vai com idade. Não tinha aquilo mesmo. Mas, agora, vocês olham. Pode ser que aquilo produza uma aflição, quando vocês olham a foto. Assim, vocês percebam, antes produzia alegria, agora produzia aflição. Como é possível isso? Luminosidade. Antes a gente construiu, a partir da mesma foto, uma sensação de alegria. Agora, a gente constrói uma sensação de aflição. Então, isso é luminosidade. Luminosidade constrói, não vem da foto isso. Algumas pessoas, levando isso a sério, rasgam as fotos. Não é necessário. Não é necessário. Então, aquela foto, ela corresponde a isso. Também, vocês percebem, se vocês rasgarem as fotos, não resolvem. Porque, se pode ser outra foto, o problema volta novamente. O problema não está propriamente na foto, ele está em alguma coisa atrás. Ele está no processo luminoso pelo qual eu construo a realidade. Então, antes eu construí a realidade de um jeito, agora eu estou construindo de outro jeito. O ponto importante nisso é reconhecer esse aspecto luminoso da realidade. A gente pensa, bom, agora sim, esse é o aspecto útil. Mas não é ainda, porque ainda tem a terceira volta do Dharma. Algumas linhagens, eles escrevem desse modo, a terceira volta do Dharma. A terceira volta do Dharma seria assim. Se nós podemos construir os aspectos luminosos, como essa sala aqui, por exemplo. Vocês já vejam. Houve o tempo em que a diretoria, provavelmente a diretoria da Associação Hiroshima, olhou em algum lugar e descobriu que havia esse terreno. Aí eles, com a luminosidade da mente, conceberam o prédio. Aí, tijolo por tijolo, construíram o prédio. Aí, dentro desse prédio, a luminosidade da mente foi produzindo a experiência das várias salas, da utilização das várias coisas aqui. E isso tomou um sentido. Mas não quer dizer que todos os seres vejam isso. Vamos supor, as formigas vêm de outra forma. Elas constroem e funcionam aquilo. Elas começam a viver geração, pós-geração, dentro de um prédio desses, sem nem se preocupar com a diretoria. Vocês já vão olhar os cubinhos, trabalham serenamente na madeira, nos livros, nem se ocupam do que os outros podem pensar sobre aquilo. Elas constroem as suas realidades e as suas realidades são operativas. Elas são lúcidas, elas produzem resultados. Eu, por vezes, eu sempre chego a pensar que os copinhos dos livros, eles têm uma ligação mais íntima com os livros do que os próprios leitores. Elas são capazes de fazer coisas muito criativas, sustentar a família, a partir de um livro. Isso é luminosidade da mente. Uma percepção. Nós não teríamos isso. A gente pega o livro e agora faz o quê? Só que eu sabia ler o livro. Imaginou processar aquilo de forma íntima, passar pelo intestino? Então, essa luminosidade é algo extraordinário. É maravilhoso a forma como os diferentes seres podem olhar essas realidades, esses espaços. Isso é luminosidade da mente. Mas justo por isso, então, a gente entende que tem uma outra coisa. Essa outra coisa, a gente pode entender através da própria experiência do brechó. O brechó é profundo. Então, por exemplo, a pessoa traz alguma coisa, traz um pacote de coisas, aliás. Olha, dois aqui para o brechó. Aí, a pessoa passa, lava, arruma, pendura. Pronto. Aí, os outros olhos, ah, isso me interessa. Os objetos que chegam, chegam em uma condição degradada. Aí, alguém dá uma arrumada, pendura aquilo, e começa a achar aquilo muito bom. Vocês já viram, assim, vocês pegando a velharia da casa de vocês e separando coisas do brechó. Então, pronto, você separa, ah, mas isso aqui é muito bom. Bom, mas eu vou dar lá para o cérebro. Não vou dar isso. Comece a juntar. Aqui só falta a tampa. Porque a bicicleta está perfeita, só que a roda está um pouco torta. Mas isso aqui está bom. Ele começa a dar as coisas. Mas, quando a gente olha com esse olho, tem uma luminosidade que já começa a dar uma mudada. A gente diz, ok, mas eu me livro disso. Aí, a gente se livra. Aí, vem outra pessoa, olha para aquilo. Oh, isso me interessa. Isso é a base do processo econômico. Então, o brechó é a compreensão da vacuidade e luminosidade num processo econômico.